Tem alguns perfis de rede social que eu fico pensando por que eles existem e são tão grandes, né? Eu acho que é justamente a necessidade de autoafirmação, necessidade de ficar... Ah, sei lá, gente, sabe, eu tô tão desanimado com as redes sociais, mas é que apareceu pra mim uma postagem aqui que ela realmente é daquelas coisas assim que eu preciso massagear o meu ego e eu tenho que ter uma certa validação do negócio. Eu vou ler pra vocês a postagem, vou ler, tá? Não vou fazer aquele negocinho de novo de aula porque não preciso, vamos lá. Poste sua evolução na academia, seu novo corte de cabelo, a reforma que fez naquele cantinho da sua casa. Leu um livro e gostou de algum trecho? Poste. Fez uma receita nova e o prato ficou bonito? Poste. Se arrumou para sair e está se sentindo bem com o espelho? Poste. Viajou e está deslumbrado com o lugar? Poste. Sua vida não é melhor do que a de ninguém, mas se está feliz e quer compartilhar? Poste. Romantize sua vida e não se importe com o que os outros vão dizer. O que pode gerar desconforto em alguns também pode ser a inspiração de alguém. Cara, podia acabar o vídeo aqui já, né? Só de ler em voz alta já dá uma incomodada, né? E antes de falar sobre o assunto, se inscreve no canal, dê o joinha e compartilhe. Os links das camisetas e dos grupos de WhatsApp, de Telegram, da Amazon, tudo aí embaixo, tá? Links úteis é ali que vocês têm que ir se vocês quiserem auxiliar o canal. Mas não esqueçam de se inscrever e dar o joinha, ok? Vamos lá. Esse tipo de postagem aqui, esse tipo de coisa que as pessoas costumam colocar nos seus perfis, de começar a colocar na tela, aquela coisa toda, é aquele negócio de eu preciso de validação porque eu estou fazendo. Vou postar minha evolução na academia, tá? Porque para mim isso aí é outra coisa. Mas enfim, vou postar minha evolução na academia para as pessoas curtirem o quanto eu estou foda. Aí eu vou numa dessas páginas e eu olho assim, hum, olha só, ele está dizendo para eu postar porque é para eu inspirar os outros. Aí tu vai lá e posta aquele negócio ali. E aí ele fala, não, mas agora eu tenho que, sabe? E aí tu fica alimentando aquilo ali, tudo para mostrar o teu ego. As redes sociais são exatamente isso, o Instagram é exatamente esse negócio, é uma validação do ego das pessoas. Se fosse realmente o processo evolutivo, tu postaria quando tu não consegue fazer, né? Quando tu faz um prato e o prato fica horroroso. Quando tu vai na academia e tu falha no exercício, ou tu erra no exercício, ou tu não consegue fazer ele. Tu vai fazer ele até as últimas consequências, tu vai fazer até... E tu vai postar tua falha, que tu realmente está te esforçando ali. Tu não vai postar a foto na frente do espelho, como as mulheres costumam fazer lá com a rabeta levantada depois de treinar uma hora de glúteo. Não. Tu vai postar quando está lá fudida, toda suada, sem maquiagem, sem nada. Tu vai postar tua carga, mínima e máxima. Tu não vai postar só uma série. Entendeu a jogada? Tu vai viajar e tu vai contar os teus perrengues. Tu vai mostrar os teus perrengues. Tu não vai montar só o quarto do hotel, que é foda e a vista maravilhosa. Não. Tu vai postar quando chegar no restaurante ou tu tiver que comer uma comida simples porque tu não tem dinheiro para pagar o lugar onde tu foi. Só que as redes sociais só mostram o lado positivo. Só isso. E isso se transformou em uma epidemia porque é o seguinte. Toda vez que tu começa a ver essas postagens dessas pessoas sempre com a mesma... Sabe? Aquela mesma... É tudo igual. Primeiro é o efeito manada. É tudo igual. Aí fica aquela... Sabe? Sempre as mesmas coisas. As mesmas poses. Sabe? Bota um filtro pra caralho. Aqui na minha cidade tem uma guria que posta um filtro aqui no perfil da academia. Eu digo, meu Deus, cara. Eu vejo aquela desgraça treinando e não é ela. Ela não é bonita, mas a quantidade de filtro que ela coloca não é nem mais ela que está na caceta da rede social. Aí os homens estão iguais, tá? Os homens estão iguais porque ficar fazendo pose de fortinho na frente do espelho pra bater foto também é um troço ridículo pra cacete, né? Eu nunca vi o quão cringe é aquilo, sabe? Não faz sentido, cara. Não faz sentido isso, meu. As pessoas perderam a noção, sabe? Tipo, deixaram de postar uma situação que realmente vale a pena ou um momento legal, uma coisa. Por mais simples que seja, cara. Estou fazendo churrasco com a minha galera. Vou postar uma foto de todo mundo pra gente registrar isso aqui. Deixar uns destaques, salvar, não sei o que e tal. Ou não faz, cara. Saca? Não faz. Isso é cringe, cara. Isso é feio. Isso é repetitivo. É só o que as pessoas postam. É só o que tem lá os tiozão nos barcos com as gostosas. Caralho, cara. Sabe? Não fecha a conta, cara. Ah, mas a rede social é minha. Eu posto o que eu quiser. Sim, cara. Eu sei disso. Mas não é só o que está fazendo, cara. Todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo posta a mesma coisa. Fica esse discursinho, sabe? Se retroalimentando. É o seguinte, ó. Minha esposa começou a compartilhar na rede social dela, como ela é professora de yoga, ela começou a compartilhar fotos dela sem maquiagem, sem filtro. Ela já não pinta o cabelo, porque ela tem bastante cabelo branco, mas isso é da genética dela há bastante tempo. Mas ela optou por não fazer mais isso, porque agride o couro cabeludo, agride células, enfim, é uma série de situações. A mulherada sabe do que eu estou falando. E os homens, se não souber, vão entrar para entender. Né? Deixa de ser preguiçoso. Eu gosto de falar com os inscritos do canal assim, desse jeito, porque eles me entendem, né? E é uma opção dela, cara, sabe? De ficar cabelo branco. Eu, para mim, está tudo certo. Super concordo. Para mim, não tem problema nenhum. Mas o mais impressionante é ver que ela acabou criando um movimento na rede social dela, das pessoas que a seguem, não só se sentindo livres para falar sobre o assunto, como também se sentindo libertas para poder fazer a mesma coisa, ou pelo menos para tocar no assunto em casa, sabe? Então, o que eu comecei a ver é que os compartilhamentos que ela fez incentivaram pessoas a se livrarem dessa porra aí, sabe? A não se preocuparem tanto com a aparência. Não, aí tu vai andar desleixada. Não é isso, gente. Minha esposa não é desleixada. Ela só se libertou de algumas coisas que antes deixavam todas as mulheres aprisionadas. Tintura de cabelo é uma coisa que, para mim, é o mais absurdo. Porque deixa as mulheres aprisionadas de uma maneira, porque tu tem que ir toda semana, porque a raiz está aparecendo. Caralho, cara. Se eu fosse mulher, eu certamente seria um transgênero. Porque é impossível ficar à mercê disso. Eu não tenho paciência para essa porra. Não tem como tu ter paciência. É impossível tu ficar o tempo inteiro nervoso porque está aparecendo a porra da raiz, cara, do teu cabelo. E aí as mulheres entram numa neura, porque aí tu começa, né? Então, assim, aí começam a ter os padrões de beleza, porque tem que se libertar dos padrões de beleza. Ah, vocês estão criando outros padrões, cara. As gordas de cabelo roxo, falando mal dos padrões de beleza, mas elas criaram o padrão de beleza delas. Gordas de cabelo roxo com suvaco peludo. E aí se tu não usa, tu é contra o feminismo. Simples assim. Estão colocando outros rótulos só. Tu te libertar daquilo aí, tu não fazia mais. Tu vai cuidar de outras coisas. Tu vai prestar atenção em outras coisas. E no começo, tu passar por todo esse processo de libertação é muito difícil. É muito complicado. Mas no momento que tu passa, é um alívio. Porque tu não te estressa mais com isso e tu tem tempo para as outras coisas que realmente importam. Sabe? É sobre isso. Tu ter a capacidade, e nós como homens casados e companheiros das nossas esposas, a gente tem que entender isso também, né, gurizada? Vamos abrir o olho, né? Fica o aviso. Só um parêntese, tá? Para não desvirtuar as coisas. A questão é a seguinte. Todo esse negócio da rede social que fica pregando essa perfeição da vida, as pessoas não são perfeitas, tá? Não são. Nunca foram. E provavelmente nunca vão ser. Só que isso tudo gera uma pressão em quem está fazendo. Porque tu precisa estar de acordo com os padrões. Tu precisa tirar as fotinhos para postar, para não sei o que e tal. Tu se torna um refém da rede social. Cara, se tu não está ganhando dinheiro, mas dinheiro violento com esse troço, não é o caminho, tá? Esquece. Esquece o Instagram. A vida de Instagram não existe. Não existe em lugar nenhum. Eu já disse isso em outros casos, já falei isso outras vezes, eu vou continuar falando, porque é quase uma cruzada minha contra esse negócio. As pessoas precisam parar de simplesmente ficar ali à mercê daquele negócio para gravar, para postar, para, sabe, hashtag, não sei o que. Aí vocês vão dizer, ah, Rodrigo, mas está fazendo crítica da rede social na rede social. Cara, é as ferramentas que a gente tem. Se esse vídeo for compartilhado, se esse vídeo chegar, de repente, de uma pessoa que está tendo problema, o caminho é exatamente esse. É ela perceber que ela tem que parar com isso. Porque tem um monte de gente ficando depressiva, ou ficando neurótica, porque precisa agradar uma plateia. Precisa ficar postando, precisa ficar se autoafirmando o tempo inteiro. Esse processo não funciona. Isso vai te fazer mal. Isso vai te corroendo por dentro. E é isso que a gente precisa mudar. São essas coisas que elas têm que tomar uma outra proporção. Tem que ser leve. Tem que ser saudável. As coisas todas precisam ser saudáveis. Então, se você não tem, não quer ficar à mercê dessas situações, se você não quer sofrer com isso, o cara não sofre. Desliga esse troço e vai viver. Vai olhar o mundo aí fora. Ah, mas dentro do Instagram é mais bonito. Sim, cara. O mundo é mais bonito dentro do Instagram, porque aqui fora não é assim. Então, comecem a prestar atenção nessas coisas. Parem de ficar vivendo só de hashtags, de stories, de reels. Cara, isso não existe. Isso não faz sentido. Informem-se, leiam mais. Ah, só abrir um parênteses. Os caras postando stories e reels de leitura, tem momentos que dá vontade do cara desistir de tudo. Porque tu percebe que o cara não leu. Tu sabe certinho que o cara não leu o livro. E aí vem os conteúdos dos caras aleatórios que aparecem para mim, que é impressionante. O meu algoritmo é isso. Ele quer me matar. Apareceu para mim um cara lá patrocinando o Instagram deles, dizendo assim, não, quantos livros você leu ano passado? Eu li 120. Mas isso não importa. Porque cada um leu a sua quantidade. Tu imagina o cara que leu dois ou três livros no ano. Ele vai pensar, meu Deus, cara, o cara leu 120. Pobre de mim. Nunca vou nem ler mais nada. Vou deixar de curtir. Mas o bonitão lá queria dizer que tinha leu 120. E patrocinou a desgraça do Rios ainda para aparecer para os outros. É absurdo, cara. É absurdo. Porque não faz sentido. Então, gente, presta atenção que as redes sociais são um poço de nada. O que está acontecendo ali não é verdade. Não é. Ninguém posta a vida real. Sempre é romantizado. E quando posta a vida real, tem pouco engajamento. Porque não é interessante para o Instagram que as pessoas vejam a vida real. Eles querem que você continue exatamente naquela ali. Certo? Fiquem vigilantes. Vamos abrir o olho. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Até o próximo.